Não Os outros estão na casa ao lado Vamos ver a casa do loadout Não vou pôr esta merda Já puxo Já tem um Estão por baixo, estão por baixo, vai entrar pela janela Estão já na loja F-Strike 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 Agora temos que ir a control Está, está o cross desligado Joga muito puto Ah, não tem fogo Vai, vai, vai Matinho, Matinho Vou subir pro outro lado Tem um down, tem um down Levanta, levanta Ah, tem dois down Foda-se Tá de arrivado No outro lado Boa, tá outro down Lá em cima Tá de arrivado outra vez Dudu, larga o load out Larga o load out Boa Bem jogado Espera aí que eu vou ajudar Ah, merda Foda-se, tem um down Caralho do fumo Estes gás morrem tem sempre fumo Lá em cima Pover Vem, vamo matar Bora ver o lado de teco, galera Espera, saiu Tá, me fala o gajo Ah, caíram a frente, caíram a frente Sim Bora, foda-me os gajos que eu caí lá Os gajos estão assistidos com a prisão Estão a tirar agora Vamos, tenho um down Tenho um down Bora, 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 bora Dois down, dois down Matei os dois Go, go, go Vamos lá outra vez Vamos Vamos túnel se calhar Estou a ver, estou a ver Quase lá-me, está lá-me Não é vindo a ver no túnel Estou a ver no túnel Olha aqui Lodi, não precisam? Estou a ver no túnel Sniper, toma Dá uma vez a dar AR, o que estás a usar AR? Bora Olha, vai rolar para nós Olha, mas o que é para passar? Pô, meu Deus E essas guys Aqui embaixo Sozinho Está no barco No barco ou na água? Está na água Dá merda Pô, Deus Vou ir lá Vou ir lá Vou ir, vou ir Vou ir Tem um down Bora, bora Roda para o mate Roda para o mate Roda para o mate Roda para o mate Agarra o muro Aaaaa E aí Eu vejo uma espada do barco Smoke ainda O que é o smoke? Está cedo? Está cedo? Está down, está down, está down Mateo, mateo Mateo, mateo Mateo, mateo Mateo, mateo O que é o domingo? No barco Não há mais? Ação Estão muito bem Não há mais? Alguém, não há mais? Perdoa para o mal Eu estou bem aqui. Eu também estou bem aqui Está a gás na prisão ainda, devem saltar agora Mas não espiguem, não espiguem, não espiguem Prisão está a saltar agora, mas não espiguem Sim 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 Segura Mighty, toma, anda cá Era o sniper, era o sniper Mighty, anda cá Toma Tenho um dano lá em cima Daí finish Está bem, está bem, está bem, está bem, nós estamos por cima puto Vocês vão lá sanga e vão se foder Já está tudo a olhar para nós daqui, meu Está tudo no control Aguenta aqui, desmarcar a moto Desmarcar a moto Deixa eu ver onde é que está, está tudo a pera Bem mate, air strike não há? Foda-se Está um gás, está um gás no shop ainda Está um gás no shop ainda É do control, é do control É do control É bem Ficam chatas Estava um gás no shop Tem um gás debaixo da shop Não está aqui Estás? Calma Ahi, estamos fedidos aqui Como é eu? Ninguém, devemos ter comprado Olha, está aqui, está aqui, está aqui, está aí Espera-me cá rápido, está aí Espera-me cá rápido Aguenta aqui, o que temos dentro? Olhe as figuerias, olhe as figuerias Aguenta aqui, aguenta aqui Nossa, a MIG está melhor que nós Estou atrás do tânsito, não subam Ei, essa para quem nós Bora, está um dano, o seu está dano O seu está dano Vamos lá, Dennis Triva de Grip Finish Estão 18 gajos ainda Foda-se Acho que o gajo que eu me te dano não morreu Segura o muro Tem aqui mais chapas, tem aqui mais chapas Estão aqui chapas Estão aqui chapas Olha, o gajo que eu me te dano morreu agora Calma O gajo vai saltar pela janela Ah não, estão a saltar de cima, vão saltar por cima Embaixo também Estão o gajo em baixo Foda-se, já passaram Está um gajo por cima, está um gajo por cima Está um gajo por cima E está um gajo cá em baixo Está um gajo cá em baixo Está um gajo cá em baixo também Estão aqui Estão... Antes da doença Tchau, tchau. Tchau. Let's go.